De manhã cedo ela sai, leva a chave, me deixa trancado o dia inteiro. Não ligo, deito sobre os trilhos, vejo o trem passar. Entre brinquedos, cigarros. O tesouro da juventude, não sei quantos volumes. E quando canto, deixo a imaginação voar. Eu conheci o Gil em 1966, talvez fim de 1965. Ele me foi apresentado, quer dizer, ele não, uma gravação, uma fita com músicas dele gravadas. E foi levada pelo Edu, Edu Lobo. E era uma fita com músicas dele, do Caetano. Tinha também uma gravação da Betânia, da Gal, que ainda era a Maria da Graça. E o Edu gostou muito. Eu tenho a impressão que o Edu entrou em contato com eles através do Torquato Neto. Que também fazia parte do grupo e fazia letra com o Edu. E o Edu me disse que tinha gostado muito das músicas e que achava que eu devia cantar. Eu realmente gostei. E escolhi pra cantar de cara a louvação, reza. E mais um samba do Gil. Três do Gil e uma do Caetano. Então, o Gil quis me conhecer, né? E eu achei legal. Ele trabalhava na G.C. Lever ainda. Ele vendia coisas, sabonetes, pasta de dente, aquelas coisas. Que são tão necessárias ao bem-estar comum. E ele foi à minha casa e a gente conversou. Eu sempre achei ele muito simpático, muito bonito. E uma pessoa com uma cabeça muito bonita. E aí a gente ficou amigo. O Gil talvez seja dos compositores atuais o mais completo, entende? Porque ele compõe muitíssimo bem, ele faz letra muitíssimo bem, ele toca muito bem. E ele canta muito bem. Eu acho que o Gil e o Milton, nascimento, no presente momento, são os dois compositores, assim, mais... Estou falando em termos de chegar e dar o recado, entende? São os que podem fazer passar para as pessoas um maior... Como é que eu posso explicar? Como é que eu posso explicar? Eu comprei quatro músicas do Gil e eu podia ter gravado às dez ou às doze com músicas do Gil. Como eu podia ter gravado também doze músicas do João e do Aldir. Porque foram os compositores que mais quantidade de músicas tinham em disponibilidade. Não porque eles tenham maior possibilidade de fazer música. Não é que o pessoal todo estava gravando o disco, entende? Então é muito justo que eles quisessem guardar as músicas para eles lançar, entende? Dos problemas de se ter, na concorrência, os próprios compositores. A Ladeira da Preguiça, o Gil fez para mim. Ele... Eu telefonei para ele e eu pedi de fazer uma música para mim. E ele fez essa. E, claro, eu gostei muito. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça. Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E te manda contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na barguilha E pra falar do mundo, fala uma besteira Por menteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe Que nem lá Na Ilha do Medo Que nem lá Na Ilha do Prade Que nem lá Ou na Ilha de Maré Que nem lá Salina das Margaridas Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira, que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Preguiça que eu tive sempre de escrever para a família E te manda contar pra casa que esse mundo é uma maravilha E pra saber se a menina já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha Pra saber se o menino já canta cantigas e já não botar mais a mão na barguilha E pra falar do mundo, fala uma besteira Por menteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe Que nem lá Na Ilha do Medo Que nem lá Na Ilha do Prade Que nem lá Ou na Ilha de Maré Que nem lá Salina das Margaridas Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Essa ladeira Que ladeira é essa? Essa é a ladeira da preguiça Ela é de hoje Ela é desde quando Se amarrava cachorro com linguiça Eu nasci em Porto Alegre Em 1945, num dia 17 de março Um domingo, às duas e dez da tarde, tragando café da mamãe Aquele lanche maravilhoso E... Eu fui a primeira filha muito esperada de um casal de dois anos de vida em comum Primeira neta e primeira sobrinha de uma família de sete pessoas Que se adoravam muitíssimo e que resolveram me adotar como filha de todos Eu... Achei tudo ótimo, achei tudo maravilhoso Principalmente o... O já... Talento comercial do papai Porque... Ele olhou pra mim e... Deve ter pensado assim que... Essa menina quando crescer vai ser cantora, então um ótimo nome pra cantora é Elis Regina Entende? Então ele... Porque você sabe o esquisito Eu ia me chamar só Elis Ele foi me registrar, né? Seu Romeu foi lá e disse Eu fui registrar uma menina, minha filha que nasceu Com o meu nome assim, Elis Mas há um pequeno problema, meu senhor Porque esse nome serve pra pessoas Tanto do sexo masculino, como do sexo feminino Então a gente precisava dar um jeito de diferenciar isso aí Porque senão vai criar problemas pra criança mais tarde Aí... Ele deve ter pensado de novo Vai ser cantora Regina vai ficar muito bem do lado do Elis Aí... E eu fui uma pessoa... Absolutamente medíocre a vida inteira, entende? Igual a todas as pessoas normais Muitíssimo encabulada Que me diferenciava da família toda Por incrível que isso te possa parecer Muito tímida e tudo Até o dia que eu fiquei assenhadíssima e saí cantando por aí Meu pai é uma pessoa muito esquisita Se eu te disser até hoje que eu não sei exatamente quem é meu pai Você vai dizer que é... Que é mentira a mim Meu pai tem... Tem bigode, ele tem cabelo preto, ele descende índio Ele é... Se chama Romeu de Oliveira Costa O pai chamava Francisco, a mãe chamava Vidalina E é o máximo que eu sei dele E eu sei que ele gosta muito de mim Quer dizer, eu não tenho assim... Muitas referências a respeito do meu pai Porque ele é uma pessoa que praticamente não fala, entende? Ele entra assim em casa, ele lê o jornal Ele é uma pessoa que realmente, infelizmente, não participou muito da vida da gente A minha mãe é mais parecida comigo Minha mãe é alegre, minha mãe é extrovertida Minha mãe é risonha, minha mãe fala palavrão A minha mãe, sabe, faz tudo o que toda mãe deveria fazer Minha mãe é dedicadíssima com os filhos Minha mãe é uma incrível cozinheira Minha mãe costura muito bem É uma figura realmente incrível Uma mulher muito bonita Muito bonita Foi uma mulher linda, hoje em dia É uma senhora assim, com cabelo branco, aquela pele muito clara Ela é realmente uma mulher muito bonita E eu acho que precisava inventar um complexo aí Porque de eletra não dá pé Quer dizer, realmente eu não tenho esse Precisava inventar um complexo de fixação na figura materna Um nome pra esse complexo, pelo menos Bom, eu ouvia a Rádio Nacional Da hora que eu acordava à hora que eu dormia Como evidentemente todas as casas do Brasil Até os anos, sei lá, que a televisão chegou e que bagunçou com a transação de rádio Eu ouvia, eu ouvia o Francisco Alves Quando os ponteiros do relógio se encontram e dão as doze badaladas Boa noite, amor A saudade vem chegando, a tristeza me acompanha Eu ouvia a Marlene, eu ouvia a Milinha, eu ouvia o César de Alencar Eu ouvia essas coisas que todo mundo ouviu Eu acho que eu devo ter sido muito amarrada no Boa Mãe Te Amor Porque depois de um tempo eu acabei até gravando essa música Eu devo ter sido muito amarrada porque Foi uma coisa que me marcou muito, entende? O Francisco Alves, porque parava a minha casa, entende? Parava, todo mundo parava pra ouvir Domingo ao meio-dia, o Francisco Alves E o Francisco Alves morreu e meu pai ficou de luto uma semana, entende? Minha mãe ficou desesperada, chorava, parecia que tinha morrido alguém na família Eu tenho a impressão que por essas coisas todas, por essas alterações Todas que causaram na minha cabeça de criança, eu tenha ficado tão fixada nisso Boa noite, amor Boa noite, amor Meu grande amor Contigo 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 Sonharei E a minha dor Esquecerei Se eu souber Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor E sonho em mim E sonho em mim E sonho em mim Pensando Sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou Que ficou o desejo Boa noite Meu grande amor Eu comecei a cantar Eu comecei a cantar Eu sempre falo esse negócio Eu acho que realmente a minha grande transa Quer dizer, a transa maior da minha vida tinha que ser com música Eu tinha 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 sempre Sempre era requisitada Em casa, evidentemente Para as horas de arte Talvez porque Eles já Achassem que Eu tinha alguma coisa a ver com isso De cantar aquelas coisas Mas claro, eu não cantava Eu queria estudar piano, entende? Era o negócio maior da minha vida Até que um dia Eles realmente me puseram para estudar piano Aí Eu estudei piano Aquelas coisas E tinha que ir para o conservatório A professora chegou E disse Não tem mais nada para ensinar O negócio é conservatório Aí fui para o conservatório Fiz o exame Passei E teve a pergunta fatídica Se tem instrumento em casa Não Mas então Não pode Tem que ter Porque precisa estudar Aí entre comer E ter um piano Eles optaram por continuar comendo Que eu também achei ótimo a longo prazo Porque se não ter um piano e não ter mais nada Ia ser realmente uma coisa incrível Mas eu tinha que fazer alguma coisa, entende? Tinha muito som dentro da cabeça Que precisava ser posto para fora Aí eu cantei, né? Comecei a cantar Atendendo a um pedido da minha avó Um presente de aniversário Que eu dava Era participar no Clube do Guri O maior presente que ela podia receber Quer dizer Quando foi para dar um presente para eles Foi ótimo Aí eu fui lá Cantei Fiquei o gênio da família, né? As pessoas Baralavam Fizeram almoço Tudo Aí quando eu comecei a gostar Que eu comecei a querer dar um presente para mim Aí Quiseram cortar essa Porque não podia Porque não ficava bem Afinal Cantora de rádio Aquelas coisas Mas aí Não tinha mais jeito, né? É que nem gente que Começa a beber e depois não pode parar Pra mim é cantar e coçar É só começar Primeira gravação Eu fiz Eu morava em Porto Alegre E recebi um convite Da Continental para gravar Quem produziu meu disco Foi Carlos Imperial Então a Continental precisava de uma cantora Que fizesse frente a Celie Campillo Que na Odeon Estava acabando com o baile, entende? Mas Eu já de antemão Acho esse negócio De lançar alguém Para combater alguém Uma pobreza Total Completa e absoluta Eu sempre achei E eu não queria, entende? Ser A sombra de quem quer que fosse Eu queria ser eu Fazer minhas coisas E A parte disso O repertório Que é um nome maravilhoso, né? Repertório Não era assim Dos mais maravilhosos, entende? Não era daquelas coisas Você ouvir E rolar na sarjeta de paixão, entende? Aí Ficou tudo esquisito Mas tinha contrato Tinha que fazer Aquelas coisas Que você sabe como é Que é Primeira música Eu não Eu me lembro Mas eu não vou dizer Porque você vai pedir para eu cantar E eu não vou cantar Pronto Aí é você contra mim Eu sei Você não sabe Mas sim Eu juro por Deus Eu não Eu não estou nem sabendo mais as letras Eu vim para o Rio muito depois disso Eu vim para o Rio em 64 Aí eu Eu vim para cá Para o Rio E a minha família ficou lá Quer dizer A necessidade de trabalho Era urgente Quer dizer Eu tinha que me virar De qualquer maneira E eu não pude Ter a calma suficiente Para fazer as coisas Como eu achava que devia ser feito Pelo meu motivo Que um dia eu tive que deixar de estudar piano Eu fui trabalhar na TV Rio E quem me levou a TV Rio Foi Paulo Gracindo Que me ouviu cantando Não sei onde Achou ótimo Me levou Quer dizer Eu cheguei aos lugares Pelas Pelas mãos mais Esquisitas Que menos a ver Tinham comigo na época Aí Eu fui para lá O Dom Me ouviu No programa da TV Rio Que ele tocava No conjunto chamado Sete de Ouros E Sete de Ouros Ou Sete de Ouros Não sei Eu sei que era negócio de carta Jogo de carta Então ele Ele tocava bateria nesse conjunto Ele me ouviu Eu fazia escolinha Era Jorge Simonal Marley Tavares O Trio Aquitã E eu O Edinho Era o professor E a gente era aluno E pintava tudo que podia Então ele ouviu E me convidou para cantar Com o conjunto Que ele estava formando no Beco Nas Garrafas Com o Salvador Que também estava chegando em São Paulo Estava chegando em Rio Claro O Gusmão O Dom E eu Seria Digamos assim Uma espécie de crônia do conjunto Realmente era uma crônia Porque evidentemente Ninguém me conhecia Aí depois as coisas foram se aprumando Eu fui andando Aí eu saí do Beco Vim para o Paramon Aí eu cantei em São Paulo Aí fiz o Festival de Música Popular Aquelas coisas aí Acabei no Fino da Voz Acabei na televisão Há controvérsias, né? As pessoas dizem que é Menino das Laranjas Outros dizem que é o Arrastão Mas eu tenho a impressão Que a primeira música que eu cantei Que as pessoas se tocaram assim Que eu tinha alguma coisa para dizer Eu fui preciso aprender a ser só Foi num show no Little Club Era Marli Tavares, Gaguinho, Bossa 13 e eu Se eu te pudesse Fazer entender Sem teu amor Eu não posso viver Que sem nós dois O que resta sou eu Eu assim Tão só E eu preciso aprender A ser só Poder dormir Sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho e passou Ah, o amor Quando é demais Ao fim da ar leva a paz Me entreguei Sem pensar Sem pensar Sem pensar Que a saudade existe E se vem É tão triste ver Meus olhos Meus olhos choram No nosso amor No nosso amor Que a saudade Não sabe fazer o disco E eu aí fiz com as músicas Que eu gostava Me lembro Mas eu acho que o pessoal Não sabe tocar Não sabe Não sabe Mas eu acho que não precisava Porque eu arrasto É um negócio Que ficou tão Na cabeça das pessoas Que não precisa Estar lembrando A eles O Paneguinho Já foi Sessenta e quanto Sessenta e cinco Também Fim de sessenta e cinco É esquisito Esse negócio Do Paneguinho Os Indutri Eu tinha ido fazer Uma apresentação Para esse Belém do Pará Qualquer coisa assim E não chegou a tempo Não tinha teto Eles acabaram em Campinas Não puderam fazer o programa Aí eles pediram Ao São Três Que fosse fazer o programa Entende? A gente não se falava, né? Eles eram da outra turma Entende? A turma deles Era a outra Não era a minha Aí Chegaram com aquela cara Assim Sério de De quem tá comendo Quiabo Mal preparado Entende? Cara de amargo Que nem Giló Eu só tinha uma música nova Dava que eu queria cantar Não sei o quê Será que dava Pra vocês fazerem um arranjo Não, tem problema Qual é? E foi o primeiro arranjo Que o César fez pra mim Ninguém sabe Mas o arranjo Do Paneguinho é do César Aí eu lembrei isso E num tempo aí Ele ficou tão encabulado Não porque ele tenha feito o arranjo Mas pela cara de Giló Que ele tava fazendo Aquele dia Que você ganhou cantar O Paneguinho O Paneguinho na estrada O povo lá Pra cá Vinge Que coisa mais linda O Paneguinho Começando a andar O Paneguinho na estrada O povo lá Pra cá Vinge Que coisa mais linda O Paneguinho Começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho Me abraça Cresce Me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira Posso ensinar Se quiser Posso tirar Valentia Posso emprestar Liberdade Só posso esperar O Paneguinho Nessa Na estrada O paneguinho Lá Pra cá Vinge Que coisa mais linda O paneguinho Começando a andar O paneguinho na estrada O paneguinho Lá Pra cá Vinge principais Mas que coisa mais linda O paneguinho Começando a andar Começando a andar, começando a andar E já começa a falhar Cresce, neguinho, me abraça Cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça Mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, posso ensinar Ziquezira, posso tirar Valentia, posso emprestar Liberdade, só posso esperar O Edu foi uma pessoa Que teve uma influência Quase que definitiva Na minha carreira Consequentemente na minha vida Porque todo o meu começo Foi feito em cima das músicas Que o Edu me entregava para que eu cantasse E de repente Por essas coisas que acontecem Absolutamente independente da vontade da gente A gente perdeu o contato que tinha A gente quase não se vê mais E quando se vê em geral não se fala Mas eu acho que o tempo é o melhor remédio para todo e qualquer problema que a gente tenha E eu tenho certeza E eu tenho certeza que um dia Eu e o Edu A Wanda As crianças que hoje em dia a gente tem E o César A gente vai sentar Vai conversar muito E vai ficar realmente sabendo Qual Um mais um é realmente dois A primeira pessoa que Com que eu cantei No Rio já Na TV Rio Foi o Ciro O Ciro é daquelas pessoas que Parece que Pintam Para mostrar para a gente Que Qual é o ideal Do comportamento do ser humano O Ciro foi realmente a melhor pessoa Que eu conheci na minha vida Eu tenho um carinho Muito grande pelo Ciro Inclusive o meu apelido Quem me deu foi ele Quer dizer o apelido que Que eu tenho em casa As pessoas me chamam de Lilica E quem me chamava de Lilica Era o Ciro E eu sempre gostei muito dele Eu acho que eu vou cantar só um pedaço Eu acho que não vai dar para cantar tudo não Formosa Não faz assim Carinho não é ruim Mulher que nega Não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração Formosa Formosa Não faz assim Não faz assim Não faz assim Carinho Não é ruim Mulher que nega Mulher que nega Não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente pega a gente A gente pega a gente A gente pega a gente Do Ciro Do Ciro jamais partiria qualquer coisa Para uma pessoa Que não fosse Bondade Mas as coisas estão tão esquisitas Hoje em dia Que a gente Incrível A gente anda ressabiado De dizer que gosta das pessoas Então a gente inventa coisa Entende? A gente inventa que é tímido E que não encontra jeito de dizer A gente inventa que Está ocupado E que um dia vai Sei lá Vai ter tempo de sentar E conversar Aí De repente Você Se troca Que não tem mais nada Para ser feito Entende? É tarde Paca Quer dizer Eu não acho que seja tarde Entende? Porque eu acho que as coisas Não se acabam aqui Isso aqui é É uma passagem Entende? A gente vem para cá Porque Tem que melhorar Entende? A gente vem para cá Para isso mesmo Para ficar um tempo aqui Fazendo coisas Acrescentando Uma bagagem grande A gente E as pessoas Para depois ir para uma outra Entende? E transar uma vida melhor Para uma Porque realmente Só essa Eu acho que Não tinha sentido Entende? Se fosse só isso Não tinha sentido Eu acredito que não é só isso Mas é de qualquer forma É muito triste As pessoas só saberem Que a gente gosta delas Depois que elas se foram É com Agostinho Foi assim É de manhã É de manhã Ao vento alegre O que que me traz Que me traz esta canção É de manhã É de manhã Ainda estão a dançar Ao vento alegre Ao vento alegre Que me traz esta canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Sem pensar no que foi Que eu sonhei Que eu chorei Que eu sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair por aí Pra ver o sol Eu não sei se Se você me entendeu Talvez eu não tenha Me feito entender direito Eu estou sabendo Que ele está aí Entende? Está por aí E evidentemente Ele deve estar Muito precisado De coisas boas E é o mínimo Que eu posso fazer Talvez Rezar fosse Uma coisa boa Mas Eu acho que Cantando as coisas dele E lembrando A pessoa dele Para as pessoas Que um dia esqueceram Que ele existia E que ele estava Precisando delas Talvez ele se sinta melhor Por isso é que eu resolvi Cantar a música dele E eu vou cantar sempre Tubarinha também teve Muita música Teve Deixa Teve Lapinha Teve Canto de Ossanha Teve Vou deitar e enrolar Visas Navegantes Falei e Disse Eu gosto muito Desse tipo de letra Que o Paulinho César Fez uma época Pro Baden Que é aquele Sabe Usando a gíria Que a gente usa Normalmente pra falar Mas que tem vergonha De botar em poesia Entende? Porque não é chique Não é de bom tom Então o Paulinho César Achou que devia Fazer isso E fazer as coisas Realmente como o Baden Dizia Então ficou Eu achei Um negócio maravilhoso Você Vou deitar e enrolar Se quer Não venha querer Se consolar Que agora Não dá mais pé E nunca mais vai dar Também Quem mandou se levantar Quem levantar pra sair Perde o lugar Agora cadê teu novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Todo mundo se admira Da mancada que a belezoca deu Que deu no pira E ficou sem nada Perdeceu Ela não quis levar A fé Na virada da maré Mas que malandro sou eu Pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e enrolar Deitar e enrolar Esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus Esse ano vai sobrar um Mas quem falou já morreu Quem sabe dele sou eu A vida quem dá é Deus Quem é malandro não dá Vidinha boa ninguém Malandro traz no cantar A pinta que o canto tem brega A pinta que o canto tem brega A pinta que o canto tem brega Com quem sabe mais A pinta que o canto tem brega A pinta que o canto tem brega Com quem sabe mais Não dá camisa Ninguém olha A pinta que o canto tem brega A pinta que o canto tem brega Esse ano vai sobrar um Falou 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 Você não está me perguntando, mas eu vou falar. Vou falar dos... dessas três figuras aqui. A gente está junto faz dois anos. Essa figura gorda, maravilhosa, que não parece, mas tem 24 anos de idade, entende? É o Luizão. Luizão é principal e fundamentalmente uma pessoa boa. Isso é um negócio incrível. Se encontrar hoje em dia. E tirando a transa da pessoa que ele é, tem o som que ele faz. Que é... Eu tenho a impressão, não sei, não sou ninguém para falar, mas eu acho que é o melhor desse país. Então, o som é que é um negócio. Se não fosse, se não bastasse a pessoa que ele é, ele tem realmente um som que é tão bom e tão gordo quanto ele. E eu gosto muito. E eu só espero que a gente fique mais outros tantos anos juntos. Aqui, atrás, tem uma figura que saiu de Minas para abalar o mundo. Ele nasceu em uma cidade muito pequenininha, chamada Guarani, que há pouco tempo passou para o mapa, porque ele, entende, ficou sendo um baterista famoso, ficou sendo amigo do Milton, aquelas coisas todas. Então, deram a honra da cidade figurar no mapa porque o Paulinho nasceu lá. Paulinho é filho do Seu Orfeu, que é realmente uma figura incrível, o Seu Orpeu, porque é escrito com PH, entende? Então, eu chamo de Seu Orpeu, o azar dele. Eu não nasci no tempo que PH era F, entende? O Paulinho tem um irmão chamado João, que é uma coisa maravilhosa, que é a cara dele. E o Paulinho é um cara muito grilado, entende? Tem taquicardia, tem uma penca de medos, que a gente procura superar, entende? É casado com a Heloísa e tem dois filhos, o Paulo Rogério e a Carla, que também são louros. Eu não sei onde é que esses caras fazem um filho louro, todo mundo moreno. Filho louro, olho azul. São os dois muito bonitos. É claro, não tão bonitos quanto o Paulinho, mas eles fazem o possível. E em negócio de som, quer dizer, eu já falei da pessoa que ele é e eu não preciso dizer que eu gosto muito dele. Eu acho que o Paulinho também é o melhor baterista que tem aqui. Quer dizer, se não fosse, passava a ser, porque está trabalhando comigo, logo é o melhor, entende? Agora, o César, eu conheço o César há sete anos e a gente também trabalha, junto há dois anos. Quando ele deixou de trabalhar com o Simonal, combinou de fazer um conjunto para tocar, né? Aí a gente trabalhou uns seis meses juntos, depois já tinha feito um compacto com Casa no Campo, Nada Será Como Antes. Aí fez um show no Teatro da Praia e gravou o primeiro disco junto. A música é da Sueli Costa, a letra do Vitor Martins. Eu gosto dessa música, porque tem muita coisa a ver comigo, as coisas da letra. Eu também tenho mais de 20 muros, também tenho mais de 20 anos, aliás, quase 30. E é aquilo ali, aquilo ali é muito parecido comigo. Ontem de manhã, quando acordei, Olhei a vida e me espantei, eu tenho mais de 20 anos. Eu tenho mais de mil perguntas sem respostas, estou ligada no futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, as raízes na marquise, eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal, eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que inventei, pensei, custou as contas que contei. Eu tenho mais de 20 muros, eu tenho mais de 20 muros. Eu tenho mais de 20 anos, e eu quero as cores e os colírios, meus delírios. Os meus pais nas minhas costas, as raízes na marquise, eu tenho mais de 20 muros. O sangue jorra pelos furos, pelas veias de um jornal, eu não te quero, eu te quero mal. Ontem de manhã, quando acordei, olhei a vida e me espantei, eu tenho mais de 20 anos. Conheço muita gente bacana, o Walter e a Orfila são duas pessoas muito bacanas. O meu irmão é uma pessoa muito bacana, independente de ser meu irmão. Quer dizer, para mim, pessoas bacanas são aquelas com que eu consigo me dar, entende? Com que eu consigo conversar, olhando no olho, entende? E sem estar com a guarda levantada. Mas parece que cada dia que passa, as pessoas bacanas estão ficando mais escassas. Talvez seja uma questão de ibope, entende? Já não se faz mais pessoas como se fazia antigamente. O problema do ibope é fogo. As pessoas precisam, sabe? Estar na crista da onda. As pessoas precisam, sabe? Ser notícia. Coitadas, porque elas precisam viver, entende? Precisam morar, precisam comer, precisam vestir. Mas as pessoas parecem que não se tocaram, que nem sempre morar, comer e vestir é a coisa fundamental, entende? Porque na época que a gente foi mais pobre, a gente era muito mais feliz. O Filho da Bossa, para mim, foi tudo. Foi tudo de bom e tudo de ruim que pode acontecer na vida de uma pessoa. Evidentemente, depois de passar do tempo, eu já te disse que o tempo é o melhor remédio para curar todos os males ou para resolver todos os problemas. Passado o tempo, eu realmente tenho um saldo positivo maior que o saldo negativo. Mas muitos equívocos foram criados e foram gerados por causa do Filho da Bossa. Ao mesmo tempo que muita gente ficou satisfeita porque apareceu no Filho da Bossa. Houve muita gente que ficou insatisfeita porque não pôde aparecer no Filho da Bossa. E é claro, o Filho da Bossa tinha como líder uma pessoa geniosa, temperamental e que tem o péssimo defeito de dizer tudo o que pensa. Ou seja, uma pessoa que não nasceu para viver em sociedade. Então, em cima desse gênio, em cima desse temperamento e em cima dessa sinceridade, muita coisa de verdade foi dita e muita coisa de mentira foi dita também. Agora, eu não tenho mais idade, entende? Para sair de pessoa em pessoa para dizer para elas que o negócio não é bem assim. Porque para dizer que o negócio não é bem assim, eu teria que botar outras pessoas na berninda e fazer acusações, entende? E eu não estou aí para ser minha venta. Eu prefiro que os outros colhem as tempestades. Eu conheci o Chico da forma mais esquisita possível. O João Evangelista Leão tinha um colega, não de faculdade, mas sabe colega assim de papo, que fazia músicas e ele queria que eu cantasse as músicas desse amigo. Então ele marcou um encontro entre eu e o amigo. Aí chegou assim, era uma terça-feira, três horas da tarde, bateram na porta, aí eu fui abrir. Pois não, eu sou um amigo do Chico, ou do João. Sou, você é o Chico. Esse é o seu Chico. Aí ele entrou, sentou, e ficou segurando o violão assim, e olhando para mim. Mas um mal-estar que ficou, porque ele não falava nada. Ou olhava para mim e olhava para o pé, olhava para mim e olhava para o pé, e não, sabe, não tomava uma atitude, não se resolvia, não dizia nada. Ao cabo de 15 minutos de mal-estar, eu tive que fazer alguma coisa. Você é amigo do João? O João me disse que você tinha músicas, e que você ia gravar uma fita para eu escolher. Ele disse, é. Então, você pode gravar. Eu fiquei tocando a fita. Ele deixou umas dez músicas. Mas ele realmente estava com aquela cara de quiabo mal feito, né? Aquela cara de giló. Eu não, quer dizer, eu estava pensando que ele estava me achando um saco, quer dizer, que não tinha nada a ver comigo. Aí eu disse para o João, olha, João, eu não vou cantar as músicas daquele teu amigo, não, porque eu acho que ele não foi com a minha cara. Não, ele é assim mesmo, ele não fala. E eu disse, não, bicho, mas eu acho que essa história aí está mal contada, porque não é possível uma pessoa ficar duas horas conversando com a outra e não falar e ficar assim. Eu acho que realmente não está muito afim desse papo. Aí eu perdi a oportunidade, né? De lançar 12 músicas do Chico e a Nara, claro, lançou antes de mim. E está ótima até hoje. E está ótima até hoje. Quando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar Era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei Me debrucei Sobre o teu corpo E duvidei E me arrastei E te arranhei E me agarrei Nos teus cabelos No teu peito Teu pijama Nos teus pés O chão Pé da cama Sem carinho Sem coberta No tapete Atrás da porta Reclamei Reclamei Baixinho Tem que ir pra maldizer Dizer o nosso lar O nosso lar Orando pelo abenço Pra mostrar Que ainda sou tu Até provar Que ainda sou tu Tchau 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 É uma dor Que não cabe no mundo É uma dor Eu conheço Conheço muito bem Conheço de outros carnavais O nome dele todo eu não sei. Ele disse pra mim que chamava Milton Nascimento e isso me basta. Sei que ele nasceu em Três Corações. Aliás, Três Pontas. Não, Três Corações nasceu outro. Que, aliás, não tem muito a ver. Só tem a ver que nasceu em Minas. Mas... Eu conheci o Milton aqui também. O Milton também não falava. Você vê que a minha trança com gente que não fala já vem desde meu pai, né? O Milton também não falava. Aí eu gostei das músicas dele. E criei um caso pra ele cantar no programa. Quer dizer, no filme da bossa. E aí eu fiquei conhecendo mais músicas dele e gravei uma, que é a Canção do Sal. Aí eu gravei a Canção do Sal e chamei o Milton pra ouvir. Esse cara não falou nada, nem que tava bom, que tava ruim, nada, ele não disse nada. Eu vim a saber que ele tinha gostado da gravação exatamente um ano atrás. Ou seja, seis depois. E até hoje eu achava, quer dizer, eu tenho muito medo de gravar a coisa do Milton, porque... Sabe, você nunca sabe se você tá agradando ou desagradando ele, entende? Quer dizer, eu acho isso. Porque se você tiver agradando, ele não diz. Mas se você, sabe, desagradar, ele some assim, não fala uns meses, três, quatro meses. Então, eu fico esquisita de gravar a coisa dele. Fico com medo. Eu tenho muito medo do Milton. Quer dizer, gosto dele, eu respeito ele pra burro, mas eu tenho muito medo do julgamento do Milton. Porque ele também é dessas pessoas que sabem muito o que quer, entende? E ele realmente sabe. Quer dizer, não é só saber o que ele quer, porque tem muitas pessoas que sabem o que querem, entende? Mas fazem uma coisa que não tem nada que ver. Agora, ele realmente é incrível. Já dizia Miles Davis. Então, eu gosto de cantar qualquer coisa dele. Porque tem gente que diz que, por exemplo, como... As músicas do Gil combinam mais comigo. Quer dizer, parece que foram feitas pra eu cantar, entende? Quer dizer, Caetano fala isso. Você é intérprete ideal do Gil. Agora, afinidade é um negócio incrível. Afinidade... Eu tenho afinidade com o Gil, mas eu tenho muito mais com o Milton. Quer dizer, eu entendo tudo. O Milton não precisa nem botar letra numa música que eu já sei o que ele quis dizer. Entende? Eu tenho loucura pelo Milton. Eu tenho respeito muito grande por ele. A parte de tudo isso. Talvez por isso eu que eu fique com medo de desagradar. Eu gosto de cantar tudo. Vamos cantar a canção do sal, né? Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Trabalhando o sal, é amor o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Trabalhando o dia tão quente que faz. Água vira sal lá na salina Quem diminuiu a água do mar Água enfrenta o sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sorrir Filho vir da escola, problema maior é o de estudar Que é pra não ter o meu trabalho e vida de gente levar Água vira sal lá na salina Quem diminuiu a água do mar Vai enfrenta o sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sal pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sorrir Filho vir da escola, problema maior é o de estudar Que é pra não ter o meu trabalho e vida de gente Que é pra não ter o meu trabalho e vida de gente Música 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 Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais Que a solidão me dá Invento lua nova a clarear Invento amor e sei a dor Te encontrar Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho Do que sempre quis E um sabeiro pronto para partir Invento o cais E sei a vez De me lançar Música 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 A CIDADE NO BRASIL A música de carnaval talvez seja parte dessa sessão nostalgia que a gente, de repente, está sentindo. Ou está assistindo. Talvez seja a saudade do tempo que a gente era mais inteiro, sei lá, que era mais despreocupado, tempo que a gente ainda achava carnaval uma coisa maravilhosa. Porque eu não acho mais, entende? Quer dizer, ficar suando ali, pulando por nada, não acho muito engraçado, não. Eu admiro muito as pessoas que ainda conseguem se divertir no carnaval. Mas eu não perdi a paciência que eu tinha. Tentei assistir um desfile de escola de samba, mas o desconforto era tamanho que eu realmente, nesse dia, passei a amar a televisão, entende? Agora, uma coisa que eu acho muito bonita no carnaval é que todas as pessoas cantam junto, entende? E ficam irmanadas, assim, numa corrente muito positiva de alegria e tudo. E, em geral, elas são muito felizes. Então, eu admiro o carnaval por causa disso. E tem umas músicas de carnaval que realmente falam umas coisas bonitas. Umas coisas que... que têm a ver. Por exemplo, o Alô, Alô, está aí? Carmen Miranda conta a história da tia Carmen, que era uma pessoa maravilhosa. Nega do cabelo duro. Sabe, em geral, são coisas muito meigas. E, na época do carnaval, elas se perdem, entende? Fica aquele tumulto, aquela pulação, as pessoas suando muito, muito isque, muito confeta, serpentina, fantasia, aqueles troços. E a gente não percebe, mas tem sempre uma coisa muito carinhosa, muito... muito quente nas letras de carnaval. E eu... e muito ingênuo tudo, sabe? Tudo muito puro, muito bom. Então, eu gosto de cantar música de carnaval por causa disso. Quer dizer, eu e várias outras pessoas, né? Porque está todo mundo cantando música de carnaval para a boa. Eu gosto muito. Pedro Caetano. Gosto muitíssimo. Com esse que eu vou sambar até cair no chão Com esse eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão É com esse que eu vou desabafar na multidão Quero ver o ronca, ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Quebra, 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 quebra No piano da patroa Batocando É com esse que eu vou Mas quebra, quebra Que eu quero ver Muita cabra, chaboa Do piano da patroa E é com esse que eu vou Mas é com esse que eu vou É com esse que eu vou Sambar até cair no chão Com esse eu vou Desabafar meu coração Sambar na multidão Com esse eu vou Desabafar meu coração Com esse eu vou Desabafar na multidão Meu coração eu vou Com esse que eu vou É 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 a música que eu tenho em loucura Tenho paixão O general da banda Eu acho que porque foi a primeira música Que eu aprendi a cantar Chegou o general da banda 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 Morão, morão, morão É vara madura que não cai Morão, morão, é vara madura que não cai Morão, morão, cutuca por baixo que ele vai Chegou o general da banda 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 Morão, morão, é vara madura que não cai Morão, morão, cutuca por baixo que ele vai Essas coisas não podem ficar esquecidas, entende? Elas não podem ficar guardadas no carnaval. Porque as melodias são muito bonitas e as letras, às vezes, também são muito bonitas. Então a gente tem que sair por aí. Antônio Carlos, Brasileiro de Almeida Jobim, é uma pessoa realmente incrível. É um cara, rapaz, tão inteligente. É um cara que, sabe, é tão vivido, ao mesmo tempo ele é tão novo, ele tá tão aberto pra todas as coisas que estão pintando, entende? Ele é uma pessoa tão bem informada que, mesmo que eu não gostasse dele, eu teria realmente que dizer que ele era uma pessoa maravilhosa. Mas esse não é o caso, entende? Conheci o Tom há um ano e pouco atrás. Pessoalmente, assim, de bom dia, boa tarde, conversar, parar pra conversar. Ele foi à minha casa pra me mostrar a Águas de Março. E o Menescal chegou na frente e me disse, olha, o Tom vem vindo aí, que ele tem uma música nova que você vai lançar. Quer dizer, aí ficou um bolo, assim, entende? Quer dizer, uma música nova que você vai lançar, Antônio Carlos Robinho, vem lá. Eu digo, vai abrir a porta porque eu realmente não tenho coragem de fazer isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu disse, não, mas que isso, besteira sua. Eu disse, não, não vai dar. Fiquei sentada com dez mãos, sabe? Cinquenta cabeças, setenta pés. Eu não sabia o que eu fazia. E ele também é uma pessoa muito encabulada, entende? E ele ficou brincando pra quebrar o gelo, tudo. Quer dizer, quebrar o nervosismo inicial naquela partida. Deixou a música, cantou setenta vezes a música. Aquele oclinho, assim, pra ler a letra e não sabia. E me botava no meio da letra e parava assim, puxa, Elis. Essa é ótima, nem Sinatra mereceu uma dessas, pomba. Me chama de Elis. E não adianta porque vai chamar de Elis. E o César, ele chama de Mariano. O Mariano. Ele é uma pessoa, rapaz, é... Sei lá, não sei te explicar, ele é tão maravilhoso. Porque ele podia ser aquele cara, assim, se, bom, eu realmente sou uma glória da música brasileira, entende? Eu sou um patrimônio nacional. E dane-se a vida porque eu estou aqui do alto da minha sabedoria e não quero nem saber de mais nada, entende? Tem condição pra fazer isso se ele fosse um bobo, um vaidoso. Mas ele sabe tudo. Sabe o que é tudo? Ele é capaz de saber qual é o 18º lugar no ceilão, entende? Na parada de sucesso. Por que ele lê jornal? Por que ele acorda? Por que ele ouve rádio? Por que ele escuta os discos das pessoas, entende? Na analisa de todo mundo. Mas ele gosta muito de fazer o bobo, sabe? Fazer o cara que não está sempre chegando naquela hora. E você pensa que você vai encontrar um cara que não te conhece direito e aí ele sabe até que a sua mãe chamar-se e seu pai chama Romeo, entende? Quer dizer, já está com a ficha toda arquivada. E eu gosto muito dele. Pois as águas Elas fecham o verão É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo Um nó da madeira Cainha, candeia É uma tita pereira É madeira de vento Tombo da ribanceira É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão Festa da comieira É a chuva chovendo É conversa ribeira É das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um pouco sozinho É um strep É um prego É uma ponta É um ponto É um pingo pingando É uma conta É um ponto É um peixe É um gesto É uma prata Brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro e sábado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de tudo É o corpo sozinho É uma cobra É um pau É João É José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de tudo É o resto de tudo É o corpo sozinho É um passo É uma ponte É um sapo É uma rã É um belo horizonte É uma febre terça São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de tudo É um pouco sozinho É pau É pedra É o fim do caminho É um resto de tudo É um pouco sozinho Falu É pedra Fim do caminho Resto de tudo É um povo sozinho Falu É pedra Fim do caminho É resto de tudo É um pouco sozinho Sozinho, preta, caminho, foco, sozinho, pedra, caminho, foco, sozinho, pedra, caminho, eu tô. Fala. Pra mim não foi susto nenhum esse disco, entende? Porque eu tô me acompanhando há um ano, entende? Eu venho comigo mesmo desde a hora que acordo até a hora que durmo, acompanho todas as minhas apresentações, estou sabendo das minhas ansiedades, etc. Então, eu não estranhei a minha modificação. As pessoas me veem esporadicamente e talvez não tenham entendido por que um disco tão diferente daquele, se aquela fórmula era tão boa e estava vendendo tanto, tanto e estava, né? É que tem dois problemas aí. Eu fiz um disco diferente, então as pessoas se assustaram porque eu fiz um disco diferente. Aí, eu podia ter feito um disco igual, então as pessoas diriam que a Elis não é mais aquela. Quer dizer, então a Elis não é mais aquela, aquele negócio, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, é melhor você não se preocupar com o bicho, entende? E ser o mais você possível. Então, as pessoas não vão entender que o César, um pianista chegado ao brejeiro, entende? Sempre tenha feito coisas leves e digestíveis, entende? E cuja música tenha sido um colírio para os olhos das pessoas, de repente, ou para os ouvidos, de repente tenha resolvido ficar tão intelectualizado, entende? E não se tocaram que a coisa mais intelectualizada do disco é realmente a gravação de A Conhece Que Eu Vou, certo? Porque era um samba de carnaval, em cima do qual foi feito todo um trabalho de modificação de harmonia e de outras coisas. Então, o que as pessoas acham que é a coisa mais simples, muito ao contrário, é a mais difícil. Mas eu sabia que ia ter esse bode, entende? Agora, eu também não podia deixar de me satisfazer, entende? Já que eu vivi tantos anos satisfazendo as pessoas. Então, as pessoas não vão entender o disco, não vão entender as músicas, não vão entender. Há pessoas até que dizem que tem músicas ali que não me merecem. Eu fico realmente muito honrada com isso, entende? Eu fico felicíssima de acharem que eu estou tão alto assim, entende? Que uma música não me mereça. Agora, eu acho que o que eu fiz é muito pouco. E se se assustaram com isso, eu não sei o que vão pensar daqui pra frente, entende? Porque eu mudei, entende? Não foi meu disco que mudou. Foi a minha cabeça que mudou, foi a minha vida que mudou. Foi os meus nervos que descansaram, entende? O meu travesseiro que é muito mais aconchegante, entende? A minha casa que é muito mais gostosa, a minha vida que é muito melhor. A minha casa que é muito mais aconchegante, entende? A minha casa que é muito mais aconchegante, entende? O tempo dando um jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um gostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão entrou com o bole todo. E eu não sou Pelé nem nada, se muito mais aconchegante, entende? O meu focinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito. Dando um tempo, dando um jeito, desprezando a perfeição. Que a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. E eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um gostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Tostão deve ter ficado muito satisfeito com essa letra, né? Deve ter ficado muito orgulhoso. Vive reclamando, né? O Nelson. Ele parece aquele bichinho, ó dia, ó vida, né? Mas a cabecinha branca dele é muito bonita. E ele já fez coisas muito bonitas. Principalmente essa música, chamada Folhas Secas. Vamos terminar com ela. Quando eu piso em folhas secas E nos poetas da minha estação, Com primeira Não sei quantas vezes Subi o morro cantando Sempre o sol me queimando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Penso na minha escola E nos poetas da minha estação Sempre o sol me queimando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me queimando Em queimando É assim vou me queimando E assim vou... E assim vou me dar Legenda Adriana Zanotto